Fala, galera! Bem-vindos ao Motel Massa Fera! Você que fez uma roupa? Não, vamos usar essa minha reta. Essa tradução tá péssima, eu tô bebaçada. Gente, eu gravei, acabei de gravar um vídeo agora com os meninos que eram Exorts Monge Bebidas, que a gente tinha que ficar bêbado. Só que a gente se exaltou e bebeu um pouquinho a mais. A gente, né? Eu tô com vergonha, gente, eu nunca bebo. Péssima, eu não tenho opção antes pra gravar. Agora a gente vai gravar um vídeo maravilhoso, que é assim. Analisando looks de Youtubers. Eu quis analisar esse looks com os dois amigos meus. Porque o Johnny, é assim, ele criou… Quem não conhece, ele segue o Instagram, vocês vão amar. Ele criou uma marca, um fenômeno, ele imita todas as nossas boas. O Dudu, além de humilhado, ele é um dos melhores styles que existe no Brasil. Ele já vestiu Ivete Sangalo, quem mais? Ele tava hoje com a Cléo Pires. Ai, eu tô com todas, mas ao mesmo tempo eu tô sem ninguém. Porque eu tô de barça. Ela é foda. Então vamos analisar os looks agora. Primeiro look, minha amiga Flávia. Antes de vocês falarem, eu quero falar uma coisa e deixar bem claro. E polêmica! A Flávia é minha amiga, sempre foi minha amiga. Eu amo a Flávia. E eu tava lendo nas redes sociais, tava escrito assim… Por que você não foi no aniversário da Flávia? Por que você não foi amiga? Porque eu tava em Paris, gente. Porque eu tava em Paris pra uma marca sendo contratada. Ela tava sofrida em Paris. Não, sério? Deixa eu brincar de verdade antes de você entender. Eu amo a Flavinha. E eu amo ela de verdade, do fundo do coração. É uma das pessoas que eu mais admiro. E ela é minha amiga. E é isso, eu tava em Paris. Esse look, eu… O que você acha do look, Dudu? Flávia, eu te amo. Flávia. Não, deixa eu falar. Flávia é minha amiga real. Assim, eu amo muito a Flávia. Eu também. Eu conheço a Flávia, tipo, há muito tempo. Será que eu acho? Não, eu amo esse look. Eu falo, eu não vou. Não, não seja falsa. Fale a verdade. Não, deixa eu falar. Eu amei o look. Eu amei essa referência B1, assim… Eu acho que o Ian arrasou, sim. Porém, é uma coisa de percepção das pessoas. Exatamente. Ela tá linda, gente. Ela tá linda, tá maravilhosa. Tá sexy. Eu acho… O único erro que ela fez, que eu vou falar… Tá chique, tá de calça. Foi que ela falou que ela saiu do salto. Eu acho que esse look com vida do salto. Ela tava com salto. Não, amiga. Teve uma hora que ela tirou o salto, que eu começava a jogar salto. Foi a hora que a gente encontrou a Skull. Ai, Flávia. Mas na festa… Não, sem Skull. Eu também estaria sem salto há muito tempo. Mas o look tá maravilhoso. Sabe uma coisa que eu gostei? Sabe o que eu gostei? Eu também acho. Eu gostei porque ela saiu do óbvio de… Do óbvio. E usou uma coisa que era da Beyoncé, que eu também sou fã. Eu gostei. Flavinha, você arrasou. Eu vou levar uma pretensão muito alta, né? Não, eu vou levar a Beyoncé. Arrasou, Flavinha. Arrasou muito. Segundo look. Kéfera. Kéfera, deixa eu ver. Nossa, eu quero ver como está. Eu vou falar minha opinião como copiador primeiro. Eu gosto de escarpão. Eu gosto da composição do preto e do branco. Eu não tenho o que falar. Só não precisa… Eu acho que isso não precisa da bolsa. Kéfera. Bota na… Kéfera, eu acho desnecessário o seu look. Não foi um look que me impactou. Kéfera, te amo, amiga. Que me deu uma promoção. Gente, eu não tenho escarpão. As pernas dela estão maravilhosas. Eu amo escarpão. Ná, cara doce. Nada, não. Te amo, Ná. Deixa eu ver o cabelo pink. Caricata, deixa eu ver. Não, não tá caricata. Ah, não sei explicar. Passa pra gente. Deixa eu explicar aqui, ó. Não, é o aniversário dela há pouco tempo, mas me confita. Eu gostei do cabelo pink. Ó, eu descoloro o cabelo, adoro. Foi Thiago Fortes. Nossa, amiga. Deixa eu te falar aqui que fez o cabelo dela. Deixa eu te falar que eu gosto da ponta curva, gosto do top cropped. Eu gosto de tudo. Eu só acho assim… Não perdi de tênis, gente. Pode colocar um salto alto aqui. Esse tênis… Vi, mas a senhora tá cansada. Aí pra almociar de casa… Ela é bloqueira. É salto alto. Próximo look, gente. Bianca Andrade. Ai, eu amo tanto a boca. Burke Rossi. Eu amo o porquê. Eu amo a boca. Não gosto. Do quê? Amigo, mas eu não quero dizer… Não gosto de tudo. Não gosto do make, não gosto do cabelo, não gosto do brinco, não gosto da saia. Não gosto de tal. Gente, a boca rosa é isso. Não, eu amo a boca rosa sozinha. Só ela. Eu amo… Esse look não tá do som. Tem que falar. Ó, assim, a Bia. Bia, eu acho que… Pau! Matheus, ela é muito fácil. Mentira, eu vou ser muito sincero. Eu não agora. Bia, eu amei esse look. Só acho assim… Corda no óculos. A Matheus, eu quero essa moda. Olha esse palhaçado. Corda no óculos, eu quero… Amigo, isso é um desfile da Dior de dois anos atrás. Eu vou comprar. Foi um desfile da Dior de dois anos atrás. Próximo look. Eu já beijei ele. Ele tá arrasando. Nossa, eu queria muito. Beijar. Eu amo esse look. Gente, tem dois vídeos que eu já beijei o Cris Sigueiredo. Aqui tem um que a gente deu um beijo triplo. Eu e ele, a Dani Braga. Por que não me chamar desse mês? E aqui tem outro vídeo. Eu e o Cris Sigueiredo sozinho. Cris, você beija maravilhosamente bem. Vamos gravar de novo. Deixa eu beijar. Nossa, eu acho que o Gucci combina com qualquer homem contemporâneo. Eu acho que… Obrigado. Babou. É Gucci ou é Kenzo? É Gucci. É Gucci, amiga! É Gucci! É porque é tanta referência. Você não gostou? Ah… Eu acho que… Gostou ou não? Não, eu ouço ou não? Gostei. Gostou? Gostou. Eu amo essa menina. Tem tanto vídeo da Larissa Manoela aqui no canal. Deve ter uns 10. Eu acho ela audaciosa. Ela é muito maravilhosona, mano. Eu amo o Larissa. Ela foi audaciosa. Ela não é obrigada a estar na idade dela. Eu sou tão bebaça que eu tenho certeza. Larissa Manoela, você é ícone. Essa roupa está maravilhosa. O teu cabelo preto tá divino. Essa bota… Deixa eu ver a bota. A bota tá linda. A bota tá linda. A bota tá linda. Eu amei a bota. Amei o vestido. Amei a bolsa. É porque ela não tá de bota do Salomã, né? Foi no da… Não, ela tava no aniversário do Salomão. Ela tava no aniversário do Salomão. Nossa, eu amo… João criou que era uma Yves Salomão. É uma Yves Salomão. Eu achei que era um retiro. Deixa eu te falar. É um retiro pra isso. Ó… Me engano, não entendi. É porque ele fez uma comelada assim, de 8 a 80. Deixa eu te falar aqui. Ela tá usando over the knee vinil, que eu acho… Eu tô arrependido. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu já gosto do vestido. Lembrando que ela tá fora do país, Mouris. Lembrando que ele… Eu acho. A gente bebaça pra comentar. É, a gente tá comentando. Lari, eu te amo nessa tendência. Eu nem te conheço. É vinil. Galerinha, antes de acabar o vídeo, cutuca, comenta, compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Eu preciso do like de vocês, de verdade. Próximo look. Gente, eu amo o cabelo dele. Quem é? Felipe Neto. Felipe Neto é muso. Eu tô olhando. Gente, é a pessoa mais inteligente… Nossa, eu admiro ele comercialmente falando, eu admiro muito ele. Eu acho que ele… Não, eu ficaria… Amor, eu pegaria qualquer um desses youtubers. Tipo assim, whatever. Eu pegaria, Felipe Neto. Eu acho ele super cool, contemporâneo, casual. Então, choice. Você acha que se ele fosse gay, ele ia ser ativo ou passivo? Ativo. Passivona. 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 Passivona recalcada. Tem isso também, você recalcada. Felipe, se você mudar de time, me liga, você tá deuso nessa situação. Nos liga, né? É. Próximo look. Eu amei. Eu estava vendo os comentários. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Joyce, que bom que você pegou esse look da Dani Russo. Eu ouvi uns comentários falando, ela está de chinelo. Gente, era um casamento na praia. É chiquérrimo. É chiquérrimo, vestido longo. Deixa eu olhar mesmo. Dani, você tava chiquérrimo, o vestido tava no casamento. Eu tava no casamento, a roupa tava perfeita. Tá lindo. Ele só queria falar que tava... Como é que a pessoa encontrou duas bombaças pra comentar o vídeo? Nossa, eu não gostei. Sabe que a gente tinha muito babado. Tinha babado na setora e babado embaixo. Eu acho assim, escolhe um babado, gente. Ou é babado em cima, ou é babado embaixo. Dois babados. Tá bonita. Tá bonita. Mas eu amo a Dani Russo, porque agora todo mundo tá creio? Cara, isso. Deixa eu passar o recalque. Último look desse casal que eu amo. Aqui, ó, tá escrito uma anotação da Joyce. A questão é combinar looks com o namorado. Eu acho... Nossa! Dependendo dos namorados, a gente combina qualquer coisa, né? Amor, posso falar? Eu queria ter um namorado. Se eu tivesse namorado, eu ia fazer tudo. Você não tem por opção, né, Matheus? Será rica, linda e marca. Miga, deixa eu falar que eu gosto. Essas camisas, a gente tem impressa, né? Meu guarda-roupa, sapato crush. Gente, eu amo vocês! Tchau! Gente, não compartilha. Não compartilha esse programa ainda.